E aí meninas, hoje eu tô com o modelo, ó, a Jéssica veio aqui, tenho cuidado com esse cabelo dela, deixando ela bonita, e o que a gente vai testar hoje? A High List, da Divina Dama, que foi a primeira progressiva que eu usei, e tem vídeo no canal, tá? Vídeo bem antigo, acho que há dois anos, logo quando eu comecei a usar a Enei, foi que eu testei essa progressiva da High List, que você encontra lá na loja Crespas Lisais, então vamos lá, eu já lavei ela com shampoo, tá bom? Como você sabe, ela vem em três passos, o shampoo, a, peraí, eu vou errar, esse aqui é o passo três, esse aqui é o dois, pronto, e o mousse redutor de volume, que é esse aqui, tá bom? E não reparem que a minha frente tá ali, e o passo três, que é o defesante, e você sai de perto, tudo de perto, você vote, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o cabelo atrás, eu lavei o cabelo dela agora, e eu só vou secar. Pra vocês o antes, que eu cheguei, tá bem inchada mesmo a raiz, tá bom? Ela também usa a Enei, mais uma Enezada, tá? E agora eu vou secar esse cabelo. 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 Acabei de passar em todo o cabelo, tá? Estiquei com pente bastante e botei a piranha. Essa progressiva da Raiz, ela pede pra deixar 20 a 15 minutos no cabelo de pausa, então eu vou deixar aí pra poder vir e escovar o cabelo e pranchar. Eu já escovei essa parte aqui, e você tira a mão do cabelo, e agora eu vou passar pra de cá, tá? Aqui tá só com a escova. Aqui tá só com a escova. Eu sequei o produto todo nos cabelos. Vou botar a cabeça pra aqui. Entendeu? Eu vou passar pra parte de cá. E aqui é a mesma coisa de qualquer progressiva. Secar o produto no cabelo, pranchar. E esperar a cabeça esfriar e enxaguar. Pois é, Val, me pôr os comentários aí, realmente, o que é que aconteceu, porque a polícia militar... Primeira fase terminada, escovei o cabelo todo. E agora vamos pranchar. Eu gosto do brilho que ela já dá no cabelo, já. Vamos pranchar. Sai, cabelo. E o pranchar, sabe como é, né? Aquele processo de mechas finas. E paciência. Eu vou pranchar com a prancha de 230 graus. Apesar que essa progressiva pede uma prancha de 200. Mas, como a raiz dela tá muito inchada, eu vou pranchar com a de 230. Tá? Como vocês verem, mechas bem fininhas. Olha, esse é um hotel na calçada. A recepcionista já tá sendo assaltada aqui. É, vamos lá. O carrinho vem pra cá. A prancha que eu uso é essa aqui da Sky, como vocês sabem. Tá no 230. Ele assaltou esse hotel três vezes. Acho que umas sete vezes já na mexa já tá bom. Eu gosto de tranchar mais a raiz do que o cumprimento que já tá liso. É padrão, né? Camisa por fora. Ele coloca a mão ali na cintura. Ele não chega nem a tirar o revólver. Se você vai por todo o cabelo. Só o cumprimento, a funcionária já tão assustada ao perceber que é esse criminoso que é a terceira vez que esse bandido chega ali pra assaltar o mesmo local. Ela já não esboça nenhum tipo de reação. Abre a gaveta. O safado, né? Ele já sabe o que é ele. É a terceira vez. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto